Fala, meus lindos! Mais um episódio de Anete Poder. Então, simbora! Desculpa mais uma vez pelo atraso, mas pelo amor de Deus, sempre são episódios de mais de uma hora. Eu preciso arrumar forças pra assistir isso, gente. Por isso que eu peço o seu like, o seu comentário, compartilhe aí nos seus grupos aí, de família, de amigos. Ajude a gente a ter mais visualização, ganhar um dinheiro aqui com esses vídeos, porque, pelo amor de Deus, um sábado à noite, assistindo isso aqui, não é fácil. Só tive coragem de editar no domingo. É complicado, gente. De acolite é ruim também, mas pelo menos era meia hora, né? Isso aqui é um filme, cada episódio, pelo amor de Deus. Vamos lá! Começa o episódio com o Elfo do Chapolin, a moto. Por que que é o Elfo do Chapolin? Porque ele bateu na pedra lá, me lembrou o episódio do Chapolin. Então, eu chamo ele assim, tá, gente? O Elfo do Chapolin chega, aí, ele chega pra Galadriel, ele gosta de dar uns expor na Galadriel, melhor personagem da série. Ele chega pra Galadriel e fala assim, eu confio em você, Galadriel, pra conseguir os espadachim lá, da It, né, e tal. Aí, ela fala assim, você confia em mim? Você não está se arriscando em confiar em mim? Meu Deus, é sério, gente, que vocês querem que a Galadriel seja tão insuportável, Galadriel, tão insuportável. Claro, minha filha, é porque ela faz as merdas, ela faz tudo de ruim, e o cara fica com raiva dela? Ele é o errado. Ela que ficou chonadinha no Sauron, chamou o Sauron pra lá, pro Sauron fazer os anéis, e ela fica debochando ainda. Aí, o Elfo do Chapolin falou assim, se o cargo é baixo demais pra você, eu posso recomendar outro. Toma! Gente, melhor personagem da série é o Elfo do Chapolin. Aí, mostra o Gandalf lá, olhando pro galho, ele olha pro galho e fala assim, é esse galho? Pra quê? É pro cajado? Não entendi. Eu sei que ele é engolido pela árvore. Gente, eu vou falar uma coisa assim, a Liana vai me matar agora, que a Liana é a nossa amiga do site do canal do YouTube do Sauron dos Anéis. Amo o Sauron dos Anéis, sou apaixonada. Mas a parte das árvores falando no 2, pra mim, é a pior. Pra mim, dos três filmes, o 2 é o piorzinho. Mas assim, não é que ele é ruim, filmaço. Mas a parte das árvores falando não me desce, gente. Acho chato. Aí tá aqui a árvore, aí começam as árvores falando. Liana, você me perdoa. Pessoal que ama o Sauron dos Anéis me perdoa, mas eu sempre achei a parte da árvore a mais chata. Aí, as meninas que estão com o Gandalf, meu Deus. Gente, essa série, ela é maravilhosa, né? Ela é incrível. Por quê? Porque eles conseguiram transformar a parte do Gandalf a mais chata. Quando aparece o Gandalf, é a hora que você vai no banheiro, você vai dar pause na série, você olha pro celular, você responde mensagem. Quando aparece o Gandalf, né? Porque tem essas meninas chatas aqui. Aí elas encontram o menino mais chato que elas ainda. Conseguiram essa façanha. Aí ela fala assim, quem é você? Ele é ninguém. Não, mas você tem que ser alguém. Não, mas a minha mãe fala que eu não sou ninguém, então eu não sou ninguém. Que chato, gente. Pelo amor de Deus. Isso tá nos livros, gente? Alguém me responde. Aí tá. Aí elas ameaçam o cara. Você vai me levar pra sua aldeia, senão eu falo que você, ninguém, roubou a água do poço. Mas vocês também roubaram a água do poço. Tipo assim, eu vou deduciar o que você fez. Mas você fez também. O que que tá acontecendo? Aí ele falou assim, não, mas pra vocês irem lá na minha aldeia, tem quatro regras. A primeira é tal, a regra B é tal, e a regra 4 é tal. Oi? Tipo, sério? Não, eu quero que alguém me responda. Isso tem nos livros, gente? Sério? Não, né? Porque... Ah, eles estão consertando o Tolkien. Deus me defenderai. Eu tô vendo que vocês estão consertando qualquer coisa, né? Tá. Aí o Gandalf, enquanto um cara, eu quero respostas aqui. Eu quero respostas. Liana, você vai ver meu vídeo. Eu não sei, mas se você viu meu vídeo, Liana, me responde. Esse cara é o Bombadil, que vocês tanto falam. Tom Bombadil. Eu não sei se é Bombadil, mas é Tom não sei das quantas. É ele. E ele é assim no livro? Porque o homem chato da porra. Puta que pariu. Ele é chato assim no livro? Você não consegue ter uma conversa com esse homem. Ô, Tom Bombadil, sério. Seu cocô é cheiroso? Não, porque o cocô é uma filosofia de vida. Meu Deus, o cara não dá uma resposta sim ou não. Vai se fuder. Entendeu? Você não consegue conversar com o homem. Que homem chato. Ele é assim no livro, gente. Não é possível. Porque falar do tanto. Nossa, finalmente vai ter o tom, não sei das quantas. Cruz credo. Ele não pode ser assim no livro. Aí tá. Não, sério. Qual o seu nome? Aí tem que filosofar. Eu anotei uma pergunta aqui, pra vocês terem noção. O Gandalf pergunta assim. Ô, cara. Você controla as árvores? Aí o cara chato. Tá no meu roteiro. Chato. O cara chato. As coisas pertencem só a si mesmas. Meu Deus. É só falar sim ou não. É só falar sim ou não. Aí o Gandalf. Você pode me ensinar a usar um cajado? Aí o cara chato lá. Um cajado é seu até se provar ser digno dele. Chato. Vai pra puta que o pariu. Só responde. Não. Não. Meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho paciência. Gente, o problema é comigo? Acho que o problema é comigo, gente. Sério. Porque... Meu Deus. Eu sei. Não tem gente falando no canal. Luana se só reclama. Mas como que não reclama? Como que eu falo bem disso aqui? Sério. Não, não é comigo, não. É... Esses troços que estão lançando aí. Cruz credo, gente. Por exemplo, a Galadriel e o elfo do Chapolin estão com os outros caras lá que ela escolheu na floresta. Aí eles ouvem um som, sério. O som, gente, é o capeta sussurrando. É um som de capeta. Sério. Aí a Galadriel... A Galadriel pergunta pro cara assim. O que você ouviu? Aí o cara... Uma canção. Eu vou pra merda, gente. Não, sério. Não. Eu assisto. Eu tinha que fazer um filme pipoquinha. Eu assisti. O que eu faço assim, ó? Oi? Você ouviu o quê? É muito ruim. E aí, gente, eles estão ali, né? A Galadriel, o elfo do Chapolin e tal. Eles estão ali. Aparece uns bichos lá pra brigar com eles e tal. É bem feito. É o mínimo, né? Que a série tem que ter. É coisa bem feita. Porque custou um bilhão de dólares, pelo menos, né? Isso é bem feito. É bem feito. Só que é mal dirigido. A Galadriel vai lutar. Os caras ficam olhando. Aí eles vão lutar. Aí é muito mal dirigido e tal. Aí o que acontece? Eles estão cheio de bicho ali. Cheio de troço. Assim. Atacando eles. Aí o elfo do Chapolin olha e fala assim. Esperem. É o quê? Espera o quê? Você vai falar pro bicho esperar? E eles esperam. Eles ficam olhando assim. Esperem. Aí ele vai fazer um negócio lá. Vai erguer uma pedra. Tique que ser, né? Ele vai bater na pedra de novo e tal. E os bichos ficam esperando. Eles esperam mesmo. Era só pedir pra esperar. O que aconteceu? Você imagina o cara na guerra? O cara lutando na guerra e tal. O Napoleão. O cara lutando contra o Napoleão. Chega assim. Napoleão. Espere. Ah, pelo amor de Deus. É piada isso. Aí tá. Aí tem aquele casalzinho do episódio anterior. Que. Casalzinho, né? Que ele tá precisando de um mapa. E ela mostrou logo o mapa que ele queria e tudo, né? Aí ela vai lá e limpa uma sujeirinha na cara dele, né? Aí ela fala assim. Ai. Eu queria ver as suas terras. Ó. Chega pra ele. Eu queria tanto ver as suas terras. Aí ele chega e fala assim. O seu noivo também ia querer. Out. Morri. Toma. Que é trair o cara ou o outro que tem que lembrar você que você tem um noivo. Out. Aí eles descobriram que essa mulher, ela é uma selvagem. Porque ela tem uma cicatriz, sei lá das quantas. Aí eles levam ela, né? A correntada e tudo. Só que esse cara e o elfo lá, eles são puxados pela areia movediça. Eles são puxados pela areia. Ela foge, pensa assim. Ela vai deixar eles morrerem porque eles não estavam aprendendo. Mas não. Ela volta pra salvar eles, né? Aí ela volta. Ou seja, os caras quase morreram numa areia movediça. Gente, que morte horrorosa. Imagina. Que morte lenta e horrorosa. E nessa areia movediça, eles estavam sendo puxados por um bicho lá, né? E tal, sei o quê. E aí ela salva eles, né? Aí o cara chega e pergunta pro elfo, né? Fala assim. O que que era aquilo? Juro. Eles acabaram de quase morrerem numa areia movediça sendo mordidos por um bicho. Olha que morte horrorosa. O cara acabou de ser salvo disso. Aí o cara fala assim. O elfo, o que que era aquilo? Aí o elfo chega e fala assim. Existem coisas. Filosofando, gente. Existem coisas inanominadas. Sei lá. Inanominadas nesse mundo. Isso aqui eu vou chamar de janta. Aí eles começam a rir. Meu Deus. Você vai fazer piada, gente. Depois de quase ter morrido numa mod lenta. Você vai fazer piada. Ah, chama de janta. Meu Deus. Agora, eu quero que vocês prestem atenção. Olha esse roteiro de milhões, hein? Ô, gente. Vamos escrever um roteiro melhor. A gente consegue. Se a gente se juntar, a gente consegue. A Galadriel chega pro elfo do Chapolin e fala assim. Me prometa, elfo do Chapolin. Me prometa que você vai supor a sauro até mesmo contra a minha vida. Me prometa que você vai matar o sauro mesmo que isso arrisque a minha vida. Aí o elfo do Chapolin fala assim. Eu não posso prometer a ninguém que usa esse anel aí. Que ela tá com o anel que o sauro ajudou a fazer. Eu não posso prometer a ninguém que usa esse anel. Mas eu juro. Eu não posso prometer, mas eu juro. Mas eu juro que eu vou derrotar sauro mesmo que isso custe a sua vida. Oi? Você não acabou de jurar o que ela pediu pra você prometer, meu filho? Pelo amor de Deus. Prometa que você vai matar ele mesmo que custe a minha vida. Prometer não. Mas eu juro que eu vou matar ele mesmo que custe a sua vida. Oi, gente. Eu aguento. Me perdoa, Senhor. Já deu like no vídeo, Jardim? No sério, eu vi isso aqui, era um sábado, 11 da noite. O que você tava fazendo sábado, 11 da noite? Eu tava vendo isso aqui pra fazer vídeo. Então, deu um like aí, pelo amor de Deus. Aí aparece umas árvores falando. Já falei que eu sempre achei chato isso e tal, não sei o quê. Aí aparece o noivo da mulher lá. E o cara fica com ciúmes. Ele acabou de lembrar do noivo dela, mas fica com ciúmes e tal, não sei o quê. E aí mostra a cena final, a Galadriel enfrentando uns 50 orcs, sozinha. Elfo do Chapolin, pode ir embora. Leva o anel. Só que assim, é muito mal feita a cena. É muito mal dirigida. Porque dá pra ver que enquanto ela tá lutando com um, tem 45 orcs parados olhando pra ela. Dá pra perceber a cena, entendeu? Então, puta que pariu, cara. Até que aparece um cara que fala o nome dela e graças a Deus, meu Deus do céu, acaba o episódio. Eu não estou suportando mais. É isso, gente. Mais um episódio aí de Anéis de Poder. Meu Deus, alguém me ajuda, gente. Sério. Eu não vou prometer, mas eu vou jurar. Que eu vou trazer mais uns episódios aí, tá, gente? Eu não prometo que eu vou trazer os outros episódios. Mas eu juro pra vocês que eu vou trazer os outros episódios. Cara, eu vou usar isso na minha vida. Sério. Eu vou usar e vai pra vida isso aqui. Meu pai eterno. Sério, gente. Mais uma vez, dê um like aí, comente alguma coisa. Veja a nossa playlist. Nós temos aqui os vídeos da primeira temporada, agora da segunda temporada. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.